Essa campanha já é promovida pelo cartório há alguns anos. Pelo menos há uns 5 anos nós já estamos em conjunto com a Associação Empresarial e também com o Lions Club aqui de Sara. E com a junção dessas entidades a gente conseguiu aumentar em um grande número, o número de nossas doações. Tomou uma grande proporção. Esse ano nós chegamos a arrecadar em torno de 4 mil peças. Vamos conseguir ajudar em torno de 3 entidades. Então realmente tomou uma grande proporção. A gente trabalha com mulheres na recuperação de dependência química. Então é muito importante que muitas vêm em situação de rua. Então acaba que muitas vezes elas não têm o que vestir ou às vezes até o próprio familiar não tem o que vestir. E acaba que essa doação fortalece também o vínculo delas junto com a família. Porque muitas estão desacreditadas que pode ter uma autoestima. E a roupa querendo ou não para a mulher ou calçado. Enfim, é algo que eleva a autoestima. Geralmente roupa de homem é mais difícil conseguir. Então geralmente o pessoal que chega pedindo vaga, pedindo abrigo, eles chegam com uma roupinha que tem que colocar no lixo. Roupa de cama também, tudo. Calçados vai fazer toda a diferença. Eles chegam, tomam um banho, colocam uma roupinha quentinha, cheirosinha. Então quero agradecer a iniciativa do primeiro tabelonato, a nossa tabeliã Adriana e toda a sua equipe maravilhosa. Gratidão. Para o Lions, esse é o tipo de parcerias que a gente deve fomentar e principalmente tentar participar e ver a entidade Lions Club junto e engajado. Junto com o tabelonato, com a ACI e com as outras entidades organizadas aqui da cidade e também o canal Isara. Nós em casa, no nosso cantinho quentinho, a gente às vezes não tem a ideia de que realmente tem pessoas que precisam, às vezes, de um cobertor. Enfim, tivemos casos aqui do cartório de arrecadação não estar mais aqui entre a gente porque veio realmente uma família aqui muito necessitada e pediu cobertas. Enfim, a gente até já acabou doando. A gente vê o quanto é necessário, o quanto brilha no olho um cobertor para uma criança, como foi o que aconteceu aqui há duas semanas. Então, dentro do Lions, a gente trabalhou nas nossas reuniões de serviço passando a solicitação feita pela nossa companheira Adriana que encabeçou essa ação junto com a sua equipe aqui do tabelonato e também através das nossas redes sociais solicitando junto à comunidade, junto aos nossos companheiros para a participação dela. A comunidade terapêutica de Ositaqui, a associação de Ositaqui agradece a todos os envolvidos nessa colaboração em nome de todas as acolhidas, em nome de toda a equipe técnica por estar contribuindo com um pedacinho de esperança porque para a gente é um trabalho árduo mas a gente sabe que isso vai ser uma recompensa para elas também. A gente agradece imensamente e que Deus abençoe cada uma de vocês que estão colaborando neste trabalho. Eu agradeço então a todos que colaboraram que vocês continuem nos auxiliando nós fazemos outras campanhas junto com a Ana e Sara também e as outras entidades campanhas de alimento, campanhas de livro e são todas também bem importantes.